A justiça determinou que 70% dos profissionais da rede Mário Gatti voltem ao trabalho. Esse é o segundo dia de greve dos enfermeiros aqui em Campinas. Na unidade pediátrica Mário Gatinho, mesmo com parte da equipe parada, o atendimento não foi afetado. A Uédila trouxe o filho para o hospital e disse não ter sentido diferença quanto aos dias comuns sem a paralisação. Hoje mesmo com a greve foi muito rápido lá dentro. A decisão do desembargador João Alberto Alves Machado exige a manutenção de 70% dos trabalhadores nos postos de trabalho, com uma aplicação de multa de mil reais por funcionário. Mas segundo o sindicato, era necessário ter acesso às escalas das unidades para que os funcionários pudessem retomar os postos. Em especial aqui no Mário Gatti tem uma alocação de trabalhadores e servidores públicos. Então, efetivamente, o setor não está sendo defasagem de trabalho ou até mesmo uma precarização dos serviços prestados à comunidade. Às 10 da manhã, no mesmo processo, a rede Mário Gatti se manifestou dizendo que a liminária estava sendo descumprida e que a greve é abusiva. Segundo a autarquia, nenhum técnico havia ido trabalhar nas UPAs. E apenas 57% do efetivo esteve presente no Hospital Ouro Verde. O sindicato deve estar presente em uma plenária na Câmara dos Vereadores de Campinas ainda nesta quarta-feira. A Justiça marcou para quinta-feira uma audiência com integrantes da rede Mário Gatti, da Prefeitura e do Sim Saúde, o sindicato da categoria. Um outro ponto que deve ser levado para a plenária e também para a audiência que já estão marcadas é em relação ao receio, ao medo do trabalhador em voltar para o posto de trabalho após a greve e ser dispensado. Já tem situações de represária, coação, várias ameaças também e a gente sabe que isso vai se efetivar. Por isso a decisão dos trabalhadores em comum com o sindicato de manter a greve até amanhã. Quando a gente tiver seguridade, todos nós retornaremos com o piso na mão. De acordo com a Prefeitura, o atendimento nas unidades não foi afetado. Houve apenas um aumento no tempo de espera em alguns casos. A rede Mário Gatti informou que realocou técnicos em unidades para evitar defasagem. Mário Gatti, da Prefeitura e da Prefeitura e da Prefeitura e da Prefeitura e da Prefeitura.